Estacionar nas principais ruas do centro e da Vila Oliveira não é fácil. E agora sem o serviço do pessoal da Zona Verde, fica ainda mais difícil. Antes a rotatividade nas vagas era maior, mas agora encontrar uma vaga é ter a sorte ao seu lado. Não tem que estar difícil, porque os próprios comerciantes colocam o carro nas vagas. Então às vezes o cliente vem, não encontra a vaga aqui, acaba estacionando em outro lugar, hoje tem uma vaga mais fácil, aí não está tendo uma grande rotatividade, porque os próprios comerciantes colocam nas vagas. E quem perde com a falta dessa rotatividade é o consumidor, que roda, roda e não consegue encontrar uma vaga. Alguns deles até desistem das compras. Então eu acho que todo comerciante deve ter consciência disso daí, que estão se prejudicando a si mesmo. E conscientizar também o seu próprio funcionário em estacionar em uma área mais distante, onde não há comércio. Deixando livre essas vagas para os nossos clientes. Porque na verdade já tem tido muita reclamação em virtude disso daí. Tem muita gente que às vezes está deixando de comprar no comércio de Holândia por esse motivo. Você entendeu? Então eu acho que tem que se conscientizar de não colocar também o carro em frente ao seu concorrente, ao seu colega de profissão, e estacionando bem longe daqui. Nos dias de chuva, o fluxo é ainda maior e a esperança de encontrar uma vaga é quase nula. É o caos. Todo mundo reclama. O cliente chega aqui reclamando disso daí. Então eu acho que nós temos, nós comerciantes, temos que ter consciência disso daí. Colocar o carro bem distante, né, da área do centro da cidade. E fazendo com que o nosso cliente use mais o nosso comércio. E assim, nós vamos lá. E aí E aí E aí E aí O que é isso?